Olá, hoje nós vamos falar sobre os segredos da reprodução. Oi, você está querendo reproduzir já? Muita gente, calma rapaz, ó, tem. Muita gente tenta reproduzir o burco e outras aves e não consegue. Então nós vamos passar algumas dicas para você que quer reproduzir, que está começando, para dar certo. Tem gente que compra o passarinho só pelo canto, tem gente que compra pela beleza, tem gente que compra por tudo isso e ainda quer reproduzir. Então independente do motivo que você quer o seu animal de estimação, vai aí a dica de como você conseguir uma boa reprodução. A primeira coisa que você tem que ter é um animal sadio, porque o animal doente, ele não vai reproduzir direito, ele vai transmitir doença, os embriões vão morrer e aí você não vai conseguir uma boa reprodução. Então animal sadio, primeira condição para você ter uma boa reprodução. A segunda condição para você ter uma boa reprodução, vem cá, dedejo. É você ter um animal na idade reprodutiva. Se ele estiver na idade reprodutiva, tem animais que por dois meses reproduzem, tem animal com seis meses, tem animal que demora três anos. Então no caso do burque, a idade reprodutiva dele é em torno de um ano. Então se o animal está sadio, está em idade reprodutiva, você tem que dar a ele o ambiente adequado. Se você der a ele o ambiente adequado, o que vai acontecer? O tamanho da gaiola, as condições de alimentação corretas e favoráveis, para isso você precisa conhecer sua ave. Se você fizer tudo isso, der uma gaiola no tamanho certo, o ninho correto que você precisa usar, você vai conseguir o filhote que você tanto quer. E aí, o que que acontece? Tem gente que quer criar passarinho em uma gaiola desse tamanho. Tem gente que quer criar passarinho oferecendo fubá. Seu passarinho vai estar desnutrido e não vai reproduzir. Quer improvisar o ninho? Então estude sobre que ave você quer reproduzir, qual é o tamanho melhor da gaiola, o tipo de alimento que ela come, para que você consiga a reprodução. Dica número quatro, que eu já comecei a falar. A alimentação é favorável. A maioria das aves, elas reproduzem na primavera, onde tem abundância de alimento. Quando ela está na natureza, ela escolhe. Ela come inseto, ela come verdura, ela come semente. Ela tem a opção de buscar vários tipos de alimento. Na sua gaiola, não. Na sua gaiola, o que que vai acontecer? Ela só vai ter aquilo que você oferecer. Então é importante que você ofereça o alimento diversificado, ideal para a sua ave, verduras, e coloque também fontes de minerais. Eu coloco ali, poço de siba, coloco grites mineral, e tenha uma pedra de cerâmica para que ele possa raspar o bico. Porque tem animais que vai crescendo o bico e a unha quando fica em gaiola. Ok? Então estamos bem, hein? Segredo da reprodução, estou revelando todas as dicas. Daqui a pouco você vai estar cheio de filhote aí. Continuando, não é porque você junta duas aves que elas são um casal. Você reunir macho e fêmea já é uma boa coisa, na mesma idade, ou em idade reprodutiva e saudável, né? E a outra coisa é observar se eles formaram casal. No caso dos periquitos, a maioria dos periquitos, quando forma casal, o macho alimenta a fêmea na boca. Então você vai observar que eles, que ela está tendo uma aceitação. Existe uma postura que a fêmea faz, ela se abaixa para o macho, como se ela oferecesse, levanta o rabo e faz um barulhinho. Então se a fêmea está fazendo essa postura, ela está aceitando aquele macho. Então aceitou a comida na boca, fez a postura, sinal que o casal está formado. Tem macho que bate na fêmea, tem fêmea que bate no macho, tem fêmea que não aceita macho, bota ovo, sem estar fecundado. E tudo isso vai dificultar a sua reprodução. Então você já tem animal sadio, animalidade reprodutiva, uma garola legal, o ninho correto, alimentação ideal para a sua ave e um casal formado. O próximo passo, ambiente adequado. Então você precisa fornecer para eles um local seguro. A ave precisa se sentir segura para reproduzir. Como é que é isso? Então vamos lá. O que é o ambiente seguro para a sua ave reproduzir? Cada ave tem uma personalidade própria e tem algumas características. Então, por exemplo, o burque tem uma quantidade de burques e tem o olhinho vermelho, que é o recessivo, aquele olhinho cereja. O olhinho vermelho não gosta de muita luz, não gosta de luz direta, não gosta de sol. Então o melhor local para reproduzir é um local que ofereça sombreamento. Então eu coloco os meus olhinhos vermelhos nas gaiolas mais baixas, que são as gaiolas que batem menos iluminação. Assim eles não ficam escondidos dentro do ninho o tempo todo, não ficam em cima do ninho o tempo todo. Eles circulam na gaiola. Se a luz estiver muito forte, eles escondem dentro do ninho, que aí vai dificultar a alimentação e a reprodução. Então, o outro caso é, tem ave, quanto mais alto você coloca, mais segura ela se sente. Então esse casal, por exemplo, aqui que está chocando, ele gosta de reproduzir aqui. Quando ele estava embaixo, ele não se acertou. Quando ele ficou nesse lugar, ele acertou. Ou seja, ele vai ficar aqui. Barulho! Se tiver cachorro, se tiver outra ave gritando, às vezes não dá certo. Eu tenho separação entre as gaiolas. eles não se veem. É muito raro um casal ver o outro, porque existe um território que tem que ser respeitado. A ave, quando vai fazer o ninho dela, ela não tem costume de morar em colônia, é uma alheia. Então ela precisa de um espaço para reproduzir onde ela se sinta segura. Então o ideal é que você não deixe os machos próximos. Senão vai haver uma disputa, quando vai entrar no ninho do outro, vai dar a confusão que você vai ter perda na sua reprodução. Tem casal que você não precisa fazer nada. Tem casal que já reproduz naturalmente. É papai, é papai que você quer ver o vinho. Deixa papai ver se o vinho. Então tem casal que já reproduz naturalmente. você olha, está nascendo os filhotinhos. Beleza. Papinho está com comida, a mamãe está dando comida ao filhinho, está tudo bem. Você confere o ninho, vê se está tudo bem aqui dentro, se tem algum filhotinho louco, não tem. Dois filhinhos e ainda tem os ovinhos para nascer. Papai e mamãe estão de parabéns, continua dando comida o vinho. Mas tem casal que tem manha. Tem casal que bota, mas não choca. Tem casal que choca e abandona na metade do ciclo. Tem casal que choca direitinho, bota direitinho, mas não trata dos filhotes. e aí você precisa conhecer o seu casal. O ideal é você ter um casal que não precisa de nada disso, que funcione sozinho. Mas algumas aves são muito difíceis de conseguir. Então você precisa usar um recurso chamado ama, que é um casal que você tem, ou dois ou três casais, depende do tamanho da sua criação, para chocar o ovo do outro. É um casal que funciona bem e você tem aquela espécie que é rara, que é difícil, e aí você vai colocar os ovos daquela ave numa outra ave para chocar. Tem algumas coisas que são difíceis. Essa cor aqui, por exemplo, é muito difícil. Vê se dá para você mostrar. Que dentro da carola? Está dando para ver? Então, é uma cor difícil de ter, difícil de reproduzir. Esse casal aqui ainda está se conhecendo, mas se eu observar que houve problema, eu vou usar um casal comum para chocar os ovos desse casal. Até eu conseguir um casal que funcione sozinho, se eu conseguir. Bom, se você seguir todas essas dicas de reprodução, você vai ter um resultado muito melhor. E a última coisa, higiene na sua gaiola. Água limpa, comida limpa, limpeza, retirar o ovo, se você coloca ovo amassado, retira no final da tarde. Limpar a forragem do ninho, vai fazendo cocô aqui, e aí você tem que trocar o forro do ninho para que os filhotes tenham saúde, que tenham aquecidos. Tudo isso faz diferença numa criação. Eu espero que, depois disso, vocês possam ser infelizes, terem muitos filhotinhos, aqueles que querem reproduzir, ou terem animais sadios, porque já que eles estão em um ambiente confinado, que você ofereça o melhor ambiente para eles. graças aos criadores de exóticos, muitos animais não estão em extinção. E existem bancos de casais para serem soltos na natureza, porque os caçadores acabam com certos animais, e aí, graças aos criadores, esses animais são soltos novamente na natureza e reforvou. Tá? Obrigado por assistir o nosso canal, temos muitos outros vídeos para vocês, e felicidade! Tchau! Tchau!